Hoje, galera, eu vou estar trazendo mais informações sobre o Victoria 3, que no caso seria esse PDF aqui que vocês estão vendo sobre a economia do Victoria 3, como vai funcionar, tudo certinho, enfim. O link aí do PDF tá na descrição, quem quiser dar uma olhada. Primeira coisa, o nome do PDF, Vicnomics, dê ao meu povo muita cerveja. Boa cerveja e cerveja barata e você não vai ter uma revolução entre eles. Rainha Vitória, ela falou isso? Não sei. Ah, inclusive o PDF tem inglês, né? Eu vou traduzir pra vocês. Primeira coisa, aqui a gente pode ver uma arte, né? Bem bonita, essa arte aqui do Victoria. Geralmente a arte dos jogos da Paradox são bonitas já, mas gostei dessa aqui em específico. Aqui fala sobre a escala da economia. Vai ter 1 bilhão de pessoas no início do game, com 800 milhões desse 1 bilhão de pessoas trabalhando em uma economia de sub-existência. Olha o meu telefone tocando aqui. Alô? Voltando aqui, né? O Amogos, que tava me ligando, galera. Enfim, é o seguinte, 800 milhões de pessoas em uma economia de sub-existência. Ou seja, essa produção não vai pro mercado. É isso que significa, né? Inclusive, a economia de sub-existência. As pessoas consomem aquilo que elas produzem. Ou seja, não tem um excesso pra ir pro mercado. Ou seja, só 200 milhões de pessoas vão estar trabalhando em outras áreas da economia. Ou seja, provavelmente a economia no início do jogo vai ser bem menor do que mais pro final, que vai fazer sentido, porque é um jogo de revolução industrial, né? 750 estados fazendo parte de 140 mercados. Mercados seria tipo zonas de influência, né? Tipo mercado inglês, mercado chinês, mercado mexicano, mercado brasileiro. Então não dá pra dizer que tem 140 países. Não. Não dá pra dizer que tem 140 regiões de países. Tipo na Europa Universitária 4, quando você clica em regiões, aparece tipo o país lá que faz parte de região. Seria tipo isso, né? Uma área de influência, digamos assim. E 750 estados, que é bastante, tira aquele medo que a galera tava de ter pouco estado. Porque eu olhei o mapa assim, presumia que teria poucos estados. Mas não. 750 estados é bastante. Se eu não me engano, o Victoria 2 tem 400 alguma coisa. O Vanilla, ok? A galera joga com mod, acaba acostumando com mais estados e acha que o jogo original tem bastante estado. Não tem. 500 milhões de libras de PIB no início do jogo, a maioria no setor privado. Então significa que vai dar pra gerar PIB, né? Lendo isso aqui, com o setor público. Existe, se eu não me engano, outro PDF que cita isso. É bem interessante. Dá pra você fazer um estado inchado, digamos assim. Vai ser bem diferente essa parte. Não é mais igual no Victoria 2, que o estado mínimo ou não é só um conceito que não se aplica em muita coisa. Aqui não. Vai realmente influenciar a maneira que você joga. 50 tipos de construção, que é ótimo, né? Porque no Victoria 2 tem 0 construções estilo Europa Universitária 4, que eu digo, né? Porque tem porto, infraestrutura e forte. Então, 3 tipos. 50 tipos de bens. Interessante, não sei quantos tem no Victoria 2. Vou até pesquisar aqui. Eu não achei uma informação que fala um número, só que eu fui na Wikile. E adivinha quantos tem? 50. Produção e consumo. Outra arte, até bonitinha, né? Construções como moinhos, testes e fazendas de trigo produzem e muitas vezes usam diversos bens. Não vai ser mais igual, por exemplo, no Victoria 2. Então, o que tem trigo? O que o trigo usa? Nada. É um RGO próprio. Essas coisas básicas vão usar outras coisas. Faz sentido, né? Estados são limitados em quais tipos de indústrias de recursos eles suportam. Entendi. Será que vai ter essa divisão? Indústria de recursos? Tipo, trigo, ferro. Faz sentido, né? Todo lugar que tem. Acredito que seja isso que eu estava falando. Pops consumem bens para manter sua riqueza. Isso é uma coisa que eu também achei interessante. Eu acho que tem daqui uns... As páginas aqui explica melhor. No Victoria 2, os pops precisam consumir certos bens. Bens básicos para viver, bens do dia a dia e bens de luxo. Só que no Victoria 3 isso vai ser um pouco mais sério. Vai ter mais importância e vai ser mais detalhado do que no Victoria 2. Construções governamentais como quartéis consomem bens como munição. Interessante também. Então, eu vou fazer um quartel, por exemplo, deve ter algum bônus para o exército ou para recrutar. Ele vai consumir munição. Seria tipo treinamento deles, né? No Victoria 2 não tem isso porque não tem nem construção, né? Infraestrutura. Aqui dá para ver um trenzinho e um porto. Beleza. Infraestrutura como rios, portos e ferrovias trazem um mundo mais próximo entre si. Melhorando o acesso de bens e movimento de pessoas. Isso é legal porque agora tem esse conceito, né? Da distância que o bem está, altera o preço. Aqui umas páginas mostram isso também. E também igual no Victoria 2, provavelmente você tendo uma infraestrutura maior, aumenta o RGO. Não sei se vai continuar chamando RGO, inclusive, esse tema, né? Mercados são regiões da qual os bens são livremente comercializados. Um ou vários países dentro de um único dono de mercado. Entendi, então, por exemplo, tem ali um mercado francês. Vamos supor, sei lá, que a Bélgica, né? Que se um estado fazia parte do mercado francês. Então, agora que é mercado, tem dois países nele, né? Mercado vai ser tipo uma região, então. Essa aqui é a lógica, né? E dentro do mercado vai ser livremente comercializados os bens, né? Então não vai ter tarifa. Preço. Essa aqui é a parte mais interessante desse PDF, eu achei, pelo menos. Aqui dá para ver que é frutas, por exemplo, dentro do mercado americano. Tem um preço de 30 libras. Acho que é libra, alguém não sabe. Vocês podem ver o preço aqui, conforme o tempo. Ele era quase 45, foi numa caída boa aqui. Agora dá uma leve aumentada. Todos os bens têm um preço de mercado baseado em oferta e demanda. Estados com mercados pobres de acesso, com pobre acesso devido à infraestrutura subdesenvolvida, sofrem de preços locais adversos. Então isso significa que, vamos supor, você tem uma região que tem uma infraestrutura muito ruim. Você olha lá no meio da África. O preço local de certos bens vai ser mais elevado, porque como a infraestrutura é ruim, quer dizer que tem menos gente levando para lá, né? Menor quantidade. E devido a oferta e demanda, o preço aumenta. Então em um local com uma infraestrutura muito boa, o preço vai ser mais baixo. Muito mais interessante do que o no Victoria 2. O no Victoria 2 tem um preço internacional. É um preço único para todos os países do bem. No Victoria 2 já é oferta e demanda. Só que não existe um preço único com o planeta Terra inteiro, né? Você vai vender um negócio no meio do Sudão, em 1836. Você vai vender em Londres ao mesmo preço. Não faz sentido nenhum. Bens subproduzidos são caros e fazem você ser dependente de importações. Então você tem um bem em que a oferta está sendo menor que a demanda no seu país. Ele vai ser mais caro. Óbvio. Lógico, né? Básico de economia. Para controlar isso, você vai precisar importar ele, né? Provavelmente para controlar o preço. Mesmo assim vai ser mais caro do que você produz no seu país. Bens superproduzidos são baratos, mas fazem ser não lucrativos. Existe um termo em português? Inlucrativos? Será que existe isso? Isso aqui já tem no Victoria 2, né? Se você faz um monte de indústria no país da mesma coisa, o bem acaba sendo muito produzido, o preço cai. Só que é o preço internacional. Agora, como tem esse negócio de preço local, você produzir muito em determinado país, o preço local dele vai ser terrível e não vai ter lucro. Então não dá para fazer tudo da mesma indústria, da mesma produção e ainda ter pontos industriais. Eu nem sei se vai ter mais esse conceito. Necessidade dos Pops. Aqui tem um painel, que inclusive mostra umas coisas bem interessantes. Gasto de comida básica atual para 7,35 mil Dixie Farmers, na Lusiana. Ou seja, fazendeiros Dixie, né? Dixie é a cultura deles. Então eles gastam 1,99 grãos, que custa 36,9 libras. 0,96 peixe, 18,8 libras. 0,51 carne, 17,3 libras. 0,55 frutas, 16,7. E 0,32 de produtos de mercearia, que eles gastam 14,4 libras. Totalizando o custo de 104 libras. Então isso aqui deve ser o custo de vida que eles têm, os fazendeiros Dixie, na Lusiana. Como está bem especificado, que é fazendeiro Dixie, na Lusiana, dá para presumir que esse custo vai ser diferente dependendo da região. Por exemplo, você está na região que produz muito grão, o grão vai ser mais barato. Uma região que produz muito peixe, o peixe vai ser mais barato. Uma região com maior acesso de infraestrutura, o preço geral vai ser mais barato. Isso aqui é o básico para eles viverem, né? Sem sequência devem morrer, provavelmente, os Pops. Fatores significantes afetando o padrão de vida dos Pops. Uma média de 40% em imposto. Interessante também. Então o imposto agora afeta mais diretamente a qualidade de vida dos Pops. No Victoria 2 já afeta, mas não afeta tanto. Você lasca imposto igual um louco lá e não dá nada. O imposto é só no tanto que é que esse Pop produz. Não nos produtos. Então os preços dos produtos vai seguir a oferta e demanda do planeta Terra inteiro. Agora não, é mais específico. Roupas são caras, ou seja, está falando que esse preço de roupa 45 libras é caro. Preços fazendeiros. E fazem 17% dos seus gastos. Móveis são caros, 45 libras e fazem 11% dos seus gastos. Serviços são caros e 41.2. Interessante esse conceito de serviços agora. E fazem 14% dos seus gastos. Aqui tem um gráfico do padrão de vida deles. Podem ver que está melhorando. Necessidades precisam ser cumpridas por uma variedade de bens. Depois dessas necessidades serem cumpridas, qualquer sobra de dinheiro constrói riqueza e padrão de vida. Ou seja, para a galera ter padrão de vida e riqueza, eles precisam conseguir pagar os bens deles. Pelo menos o básico. Aumentar o padrão de vida faz com que cause aumento no crescimento populacional e faz os pops virarem loyalistas. Isso aqui é que eles vão apoiar o governo. Não vai ser radical nem revolucionário. Piorando as condições de vida, fazem os pops virarem em radicais. Ou seja, você tem que manter então a qualidade de vida da população em geral boa. Você não vai ter revolução, você vai ter problema. Salários, tá? Tem um printzinho aqui. Aqui a gente pode ver que tem campos de login, né? Cortar madeira. Esqueci a tradução literal. Dá para ver a foto aqui. 3 de 15. Então, isso que dá para o tamanho da indústria. E é legal que agora não é uma indústria, né? Agora no Victoria 2, que a gente tem que interpretar que não é só uma indústria. Porque, obviamente, não é, né? Não é 10 mil pessoas em uma indústria. Agora é campos mesmo. Ou seja, eles já deixam claro que é um monte de indústria daquele setor. Eles têm uma produtividade de 4,5 libras ao ano. O que isso significa exatamente? Eu não sei. 15 mil pessoas empregadas. Uma reserva de dinheiro de 73,7 mil. Que, pelo que eu vi, isso é... Essa reserva de dinheiro que você pode usar para construir certas coisas, dependendo da ideologia do grupo de interesse que está no poder. E tem certos grupos de interesse que acho que nem tem essa reserva aqui, se for uma estatal. Agora tem diferença também entre estatal e empresa privada. Salário anual médio 4,26 libras. 20,7 para os capitalistas. 10,3 para os engenheiros. 5,18 para os maquinistas. E 3,45 para os trabalhadores. Taxas mensais 223 libras. Construções privadas possuem total controle sobre seus salários e tentam maximizar os seus lucros. Ok, então funciona igual a empresa privada da vida real. Tirando o fato que não tem controle sobre o salário. Agora que eu estou pensando, tem lei sobre isso. Mas tenta maximizar o lucro, então... É verdade. O conceito econômico básico, tá vendo? O Victoria 2 agora, ele usa conceitos econômicos básicos. Ou seja, como eles têm controle sobre os salários, se você não controlar isso, eles vão tentar pagar pouco. Porque vai tentar ter o máximo de lucro possível. Isso faz com que a galera tenha um padrão de vida baixo. Pode ser que revolte contra o seu governo. Então você tem que ficar esperto com isso aí. Países controlam salários de militares e governo. Que beneficiam diferentes partes da sociedade. Subsídios governamentais garantem um bom salário para manter a produção alta. Ah, então dá para dar subsídio para a empresa para eles pagarem os salários. Salário melhorzinho. Bom, então se é uma empresa privada, ela vai controlar o salário dela. Só que se você der subsídio para aumentar o salário da galera, ela vai continuar lucrando. Se for empresa pública, provavelmente, eles não citaram aqui, mas você deve controlar o salário. Impostos. Taxa de sua economia em diferentes maneiras para fazer dinheiro para seu tesouro. Aqui dá para ver que tem quatro tipos de taxa. Imposto de renda. Simples, né? Está rendendo aqui, inclusive, 68k de libras. São deduzidos dos salários pagos. Ok, então tem que tomar cuidado com isso aqui, né? Para não dar bosta. Public taxes. Para quem não sabe isso aqui, é imposto por cabeça. Ou seja, é tipo uma taxa única que todo cidadão paga. Não é imposto sobre o tanto que você ganha de salário. Por exemplo, o imposto de renda aqui, provavelmente, é deduzir mais e quem ganha mais. Imposto de cabeça, não. É o mesmo tanto. É por cabeça, né? Afinal. Imposto de consumo, que é nos bens comprados, vendidos, né? Isso aqui é o Brasil, né? Você vai taxar os bens. Os bens vão ficar mais caros. Ok. Impostos de dividendos, que é no lucro feito. Interessante. Então, dá para até fazer uma lógica aqui. Vamos supor que você abaixe aqui o imposto de renda. Agora a galera tem mais dinheiro. Vai consumir mais produto. Consumindo mais produto, as indústrias vão ter mais lucros. Tendo mais lucro, você ganha mais. Ou seja, esse imposto de dividendos aqui, você vai ganhar alguma coisinha. Ou seja, não dá para você fazer com a Victoria 2, que você vai taxar todo mundo no máximo e achar que isso não vai afetar a sua economia local. Agora vai afetar sim. Comércio. Use sua frota comercial para importar e exportar bens com aliados e rivais. Ok. Então, significa que você vai precisar de uma frota comercial para fazer comércio. Então, não é qualquer país que vai conseguir fazer comércio internacional, o que faz sentido, né? Você pegou uma tribo lá no meio da África. Você não consegue fazer comércio internacional, praticamente. Esporte bens, que você tem uma vantagem competitiva para manufaturar. Isso é meio óbvio, né? Você não vai exportar o que está em falta do seu país. Você vai exportar o que você sabe que vai entrar no mercado alheio e ir bem. Importe recursos que falta ou bens manufaturados que seu povo precisa. Então, está óbvio também, né? Cotas comerciais podem ser mutualmente benéficas ou agressivas. Interessante. Então, tem como fazer comércio para ferrar um país. Sistema econômico. Aqui dá para ver que tem vários sistemas econômicos já. Tradicionalismo. Impulsivo saber exatamente o que é isso. Isolacionismo. Então, dá para fazer tipo o Japão. Japão feudal. Isolar 100%. Fazer uma economia só interna. Provavelmente focada em, sei lá, autossuficiência, né? Porque você não vai importar nem exportar, né? Você precisa ser autossuficiente, pelo menos. Mercantilismo. Que é uma bosta. Agrarianismo. Interessante também. Interessante ter agrarianismo. Começo livre e economia comandada. Então, se você quer economia centralizada, a gente deve mandar. Começo livre e dá até que as bônus. Gona no Victoria 2, só que é mais privado. Particularmente, gosto de jogar mais com a economia comandada. Porque você é o estado no jogo, né? Se você for o estado, menino com a graça. Você vai estar jogando menos. Um de vários tipos de leis podem ser mudadas. O sistema econômico do país muda drasticamente. Seu playstyle. Ou seja, cada tipo aqui de sistema econômico muda muito o jeito que você vai jogar o jogo. É aqui embaixo ele dá alguns exemplos, né? Importações são penalizadas no mercantilismo. Provavelmente fica mais caro você importar ou deve ter um debuff em sei lá o que. Enfim, mercantilismo é uma bosta, né? Se você for mercantilista no jogo, pelo amor de Deus. Mas é engraçado. Dá pra você fazer Estados Unidos mercantilista, por exemplo. Países isolacionistas focam em autossuficiência. É, eu foco e imaginei, né? É o lógico. Países com comércio livre. Os investimentos dos POPs são muitos. Porém, subsídios são limitados. Ok, então tanto que você vai poder subsidiar uma indústria limitada ou até zero, né? Vai saber. Só que os POPs, em geral, tem mais dinheiro. Então, conseguem investir mais. Interessante. É aquela economia mais automatizada, né? Economia de noob no Victoria 2. Tá, já acabou. Já vai farrar até. Conclusão. Sua economia não é apenas o motor do seu país, mas também modela sua população. Acesso a recursos baratos e mercados captivos influenciam a diplomacia. Todas as ações reverberam na economia, criando novas economias e desafios políticos. Muito interessante. Então, agora, esse jogo vai ter um foco na economia maior ainda que o Victoria 2. O Victoria 2 já tem um foco na economia, mas a economia do Victoria 2 é muito mais baixa que isso. Muito mais básico. Enfim, é isso aí. Existem outros PDFs com mais informações, principalmente PDF de mapa. Enfim, de qualquer maneira, deixa um like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Se não for inscrito, padrinho da inscrição. E valeu, falou. Música